Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 25 anos, por enquanto tá chegando o dia do meu aniversário. Sou casada, moro no interior de São Paulo, trabalho com marketing digital, faço terços personalizados e tô todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos novos. Combinado? Gente, desde que eu comecei a falar a minha idade na abertura dos vídeos, nunca mais eu esqueci quantos anos eu tenho. Você lembra, amor, que antes, toda vez que eu ia pensar na minha idade, eu tinha que ficar fazendo a conta e eu não conseguia lembrar mais. Agora eu sei que eu tenho 25, eu vou fazer 26, nem preciso fazer conta pra lembrar disso. Gente, eu abri esse vídeo agora pra dizer pra vocês que o Renan tem um plano pro futuro dele, né amor? Pois é. Qual é o seu plano? O meu plano é ser animado, que nem o povo que tá aqui na frente. Então vou mostrar pra vocês. Tem um monte de ciclistas, a gente foi na... Hoje é domingo, eu falei, é isso? Não era pra contar, você contou o que que era. Ah, não era pra contar. Ai, desculpa. Desculpa, estraguei a sua surpresa. Não era pra mostrar o que que é a sua surpresa. Mas eu já vou mostrar pra vocês. Você não sabe agora a surpresa, hein? Ai, desculpa, gente. Olha, ninguém ganha. Eu não sou boa pra surpresa mesmo, não. A gente foi à missa hoje de manhã, hoje é domingo, acho que eu nem falei, né? Domingo agora são oito e pouco. A gente foi à missa de manhãzinha, daí saímos da missa, fomos na padaria comprar pão pra levar pra casa da minha sogra. Daí, eles estavam todos reunidos lá na padaria pra sair de lá pro... Sei lá, se eles fizsem a competição, acho que é só um passeio, né? É só um passeio. Só um passeio. Daí, eles estavam lá dentro, tipo, tudo animados, assim, domingo de manhã. Vai passar um pouco, você não vai filmar, né? Ó, vou ver se vocês estão vendo aí, tá vendo? Estão passando eles aí, ó. Estão enxergando, né, gente? Olha quantos. Tem um monte. Ó, aqui tem mais. Uma filirinha. Que bonitinhos. Todos animados. Tá, tem um pequenininho, olha, uma menininha. Mas eu acho que não é tão... Ah, é uma menininha mesmo. Então, aí eles estavam lá na padaria comprando as coisas e tal. Tinha um povo lá fora no pátio, tudo animado. Aí deram o maior grito, vambora! Vambora! Eu falei, nossa, meu sonho, gente, um dia eu ia estar animada desse jeito. Domingo de manhã, em cima da bicicleta, gritando, vambora. Quem sabe um dia vocês ainda veem isso, né? Diz que eu crescer, eu quero ser que nem eu. Mas, enfim, já começamos o dia com aleatoriedade. Como eu falei, eu já duvido... Nossa, que carro rebaixado! O carro que tá ali colado no chão. É, eu sou super distraída, né? É, eu sou super distraída. Acabei de falar que ia encerrar a aleatoriedade. Ah, cara, eu tenho uma bandeira, eu vou virar a câmera, peraí. Ó, aqui não dá pra ver direito, tem um monte de... Lá na frente, o carro que tá atrapalhando. Olha lá, esse aqui tem a bandeirinha do Brasil. Olha quantos. Pra onde será que eles vão? Não, eu acho que vai passar perto de casa, né? Eles sempre passam por lá. Olha lá o tanto de gente. Eles devem estar treinando pra alguma coisa, né? Eu aprendi na outra escola que tem que manter a distância de 5 metros. Não, 5 metros não. Ai, já esqueci, 2 metros e meio, eu acho, né? Do quê? Do ciclista. Nossa, eu tenho que andar com a outra mão. 1 metro e meio. Eu esqueci já. Oxe, gente, quando eu tava estudando pra prova teórica, eu sabia direitinho em quantos metros tive. Acho que é 1 metro e meio, né? É 1 metro e meio. Não pode ser. 5 metros, não pode ser. 2 metros e é de outra mão. Acho que é 1 metro e meio de ciclista que tem que manter a distância de segurança. Mas enfim, vamos ver se eu consigo agora sem me distrair, sem aleatoriedade. Hoje é domingo, a gente vai embora. Vamos tomar café da manhã, já fomos na missa. A gente tá sem carro ainda. Tô aqui no carro da minha sogra emprestada. Aí, como pagamento, a gente tá levando pão, né, amor? Vamos levar pão pra ela. Talvez a gente tome café na casa dela, não sei. Ou a gente vai tomar café lá em casa mesmo. E aí, quando chegar em casa, tem que organizar a casa, dar um jeito na vida. Mas, gente, hoje eu quero tirar um domingo de descanso, quero assistir um filme. Vai ser um domingo bem relax. E vocês vão acompanhar aí junto comigo. Graças a Deus, já tem o almoço adiantado. É, tem Fórmula 1 pra gente assistir. Graças a Deus, já tem o almoço adiantado. Tem arroz, feijão e couve prontos na geladeira. E eu fiz torres montanha à noite, mas eu não fiz tudo. Eu temperei, aí fiz só metade. E a outra metade eu vou fazer hoje. Então, o almoço também já tá garantido, não precisa se preocupar. À noite, quero fazer guacamole. Já comprei batata leis pra gente comer. Vou fazer uma noite de petiscos. Tô com dor de cabeça desde a hora que eu acordei. Acho que eu vou tomar um remédio. Acho que é a sinusite ainda. Tô demorando pra sarar, viu, gente? Mas eu vou sarar, em nome de Jesus. Sigo tomando os meus remédios. E acho que eles vão me curar. E agora a gente tá indo embora pra casa. Tão tirando os cílios também. Tá com dor de cabeça também? Já são duas horas... O que foi? Quebrou o dente? Não? Mascou a arma ali. Mascou? Já são duas horas da tarde. Agora eu tava aqui almoçando. Lembrei que eu esqueci de falar com vocês. A gente chegou da cidade aquela hora. E fomos direto pra casa da minha sogra. Aí a gente tomou café da manhã lá com ela. Ficamos lá conversando, batendo papo. Aí o Renan começou a assistir Fórmula 1. Eu nem vi que eu tava lá conversando com a avó. Com a minha sogra, né? Nem consegui assistir. Aí depois... Nem terminou de assistir Fórmula 1. Já foi assistir o jogo de São Paulo. Aí começou 11 horas, né? A gente tirou o pé de lá enquanto era o jogo. Começou 11 horas, acabou uma hora da tarde. Aí só uma hora que a gente subiu pra casa. Fui a manhã inteira pra lá. Aí eu subi. Coloquei meu torresmo na airfryer pra fazer. E fui organizar a casa. Arrumei cama, fiz manutenção no banheiro, tirei lixinho. Aí agora a gente parou aqui pra almoçar. O Renan tá falando pra eu não tomar um banho. Ele já tomou banho, ó. Na casa de pijama. É o problema que eu peguei melhor. Essa bolsa virou pijama, tá furada. Eu acho que eu vou tomar um banho depois também. Tá tão friozinho hoje, gente. Aquele friozinho gostoso. Só pra tomar banho de noite é... É um crime. Acho que a gente vai assistir um filme. De guerra. Que o Renan tá querendo assistir. Ai, tá uma delícia essa comida. Não é porque eu fui eu que fiz, não. Eu tinha congelado essa couve, você viu? Pronta já. Eu fiz, sobrou. Aí eu congelei o quê? É normal, não é? Porque eu ia perder. A gente ficou uns dias fora de casa, né? Aí eu tirei do congelador e ela tava do mesmo jeito. Nem parece que foi congelada. Deu super certo. Eu achei que ia proteger a coisa. Não, ficou igual se não tivesse normal, na geladeira só. Vou almoçar. Estou almoçada. Gente, eu escolho os ângulos ótimos pra conversar com vocês, né? Parece que a minha papada é enorme. Mas é porque eu tô filmando de baixo pra cima, ó. Se eu tivesse filmando aqui, eu ia parecer que tava com o rosto mais cedinho. Ah, mas não tem problema. Vocês são minhas amigas, né? Fiquem aí com a minha papada. Deixa eu falar um negócio pra vocês. A gente almoçou. Aí sentei lá pra organizar minhas coisas, organizar minhas semanas. Tava lá com o meu caderninho. Tava até conversando com as amigas lá no Instagram sobre isso. Inclusive, se vocês não me acompanham lá no Instagram, vocês estão perdendo alguns conteúdos que eu produzo por lá. Mas, enfim, era isso que eu ia falar. Eu vim contar pra vocês que agora eu vou terminar de fazer o terço de noivas que eu comecei, que eu vou dar de presente. Olha como ele tá lindo, gente. Meu afilhado vai casar. E aí eu vou dar de presente pra eles o terço de noiva. Pra noiva dele, né? Olha como tá ficando maravilhoso. Ela escolheu o modelo. Eu mandei as fotos pra ela. Ela escolheu esse modelo aqui. E eu consegui achar bem parecido com a foto que eu tinha mandado mesmo. Só o crucifixo que é diferente. Mas o entremeio é muito parecido. Eu mostrei pra vocês quando eu fui comprar. No dia que eu comprei, eu mostrei. E aí eu tô finalizando agora. Eu já fiz praticamente tudo. Falta só esse último mistério aqui, ó. Tá faltando. Eu vou terminar de fazer porque faz dias que eu tô tentando. Mas não tava dando tempo. Eu vou terminar agora. Daí o que que eu ia contar mais? Ah, é que eu vou terminar de fazer isso aqui. E amanhã eu quero ver se eu vou na loja. Que eu tenho umas coisas pra comprar lá em São José pra Lírio. E daí eu vou aproveitar pra ver se eu encontro... Uma caixinha pra eu colocar. Eu procurei na semana passada que eu tinha ido lá pra comprar essas coisas também. Mas não achei do jeito que eu queria. Eu quero colocar numa caixinha bonita pra eu entregar, né? Eu comprei um presente de casamento pra eles também. Que esse aqui eu tô dando de presente pra ela, né? Mas eu comprei um presente de casamento pra eles também. Chegou já. Comprei no mercado full. E aí eu vou pedir pra minha tia embrulhar também pra eu entregar pra eles. Eu comprei um Cobardron, sabe? Aquele que a minha mãe comprou. Parecido com ele. Eu não vi pessoalmente, né? Porque eu comprei pela internet. Eu espero que seja parecido com ele. Bem quentinho. Sabe outra coisa que eu ia comentar com vocês? Também tava falando pro Renan hoje. Eu tava tomando xarope agora tarde. E aí eu vi, gente, que tá quase acabando o vidro de xarope. E eu continuo tossindo. Eu falei pra ele, eu vou tomar só até acabar. Tomar dois xaropes já é demais, né? Tomar dois vidros. Um vidro de xarope tem que ser suficiente. Eu não vou comprar outro, não. Já tomei quase um vidro inteiro. Eu vou terminar de tomar ele até o fim. E pronto. Acho que eu vou sarar depois disso, né? Não é possível. Não tô ainda 100%, não. Mas ainda tem bastante dias, gente. Biótico, eu acho que eu vou sarar daqui uns dias, né? Não é possível. O Renan colocou a televisão ali pra gente assistir um filme. Vou mostrar pra vocês já o filme que a gente vai assistir. Mas antes eu tava esquecendo. Eu terminei o terço, quero mostrar pra vocês. Olha como ele ficou maravilhoso, gente. Eu já acabei de mostrar, né? O entremeio e o crucifixo. E aí eu terminei a dezena que tava faltando, ó. Tudo prontinho agora. Ficou lindo... Opa, tá ao contrário. Ficou lindo, lindo, lindo. Depois que, quando tiver fotos, eu posto lá no Instagram da Lírio. Mas era só pra eu mostrar pra vocês que tá finalizado. Agora deixa eu ir lá na sala, que o Renan tá me esperando pra gente assistir o filme. Vou perguntar pra ele como que é o nome. Amor, como que é o nome desse filme? Opacto. Como? Opacto. E é da Amazon, né? Isso. Eu não gosto. Quem? De consumo pra você? Não, é aquele que a gente faz na casa da Lão. Depois eu tô assistindo lá. Ah. Então, enquanto a gente assiste, vou fazer minhas unhas. Já falou oi nesse vídeo hoje? Oi. Ah, já falou até dos ciclistas, né? Então vamos assistir. Pode dar play. Agora eu cheguei. Tem narrador o filme? Também tem o que que você tá vendo? É um narrador particular. Tá baixo. Tá tudo bem? Já terminou o filme e é muito bom, gente. Esses filmes de guerra nunca são os filmes que eu escolho pra assistir, porque eu prefiro os filmes mais leves, assim. Mas depois, no fim, o Renan escolhe e eu sempre gosto do filme. Achei bem legal. Pelo que a gente entendeu, é uma história real, né, amor? É o pacto o nome do filme. E porque no final mostrou as fotos das pessoas na vida real. Então acho que é uma história real. Bem bonita a história. Conta a história de dois soldados, né, que eles faziam parte de uma equipe lá e eles foram fazer um negócio... Estavam atrás de um negócio de armas, né? Isso? Daí... É isso, amor? Estavam contra o Talibã. Aí foram atrás de um negócio de armas. Daí dá tudo errado. Morre todo mundo da equipe. Fica só os dois. E aí um salva o outro. Que o outro tá quase morrendo. Aí um deles salva. Consegue resgatar. Só que aí um é de lá mesmo e o outro dos Estados Unidos, né? O que é do exército dos Estados Unidos. Aí ele não fica em paz enquanto não volta pra salvar o cara que salvou ele. É muito legal o filme. Vale a pena. Vocês encontrarem aí e podem assistir. Tô aqui fazendo minha unha. Quase terminando já. Ó. Já acabei de tirar o borrado dessa mão. Eu pintei com esmalte. Como que é o nome? É da Impala. Não, é. Essa linha aqui da Juliana Paz, cheia de manias, ó. E aí agora, falta tirar a borrada dessa mão. É o jeito que tá a situação. Eu vou tirar a borrada agora. E a gente vai assistir. Se colocou análise. Vou assistir. Até que, enfim. Faz um tempão que eu assisti o filme. Até agora eu não vi análise. Daquele filme Silêncio. Que a gente assistiu. Que eu falei que eu não gostei. Porque eu não tinha entendido. Então eu vou tentar entender agora. Daí eu já conto pra vocês se eu gostei ou não. Minhas pintadas, ó. Já tirei o borrado. Sigo aqui assistindo análise. E o Hanan fez pra mim uma batida de leite com abacate. Vamos ver. Muito bom. Isso aqui vai ser meu café da tarde. Ó a nossa caneca. É bem velhinha já. Acho que eu comprei logo que a gente casou. De presente pro Renan. Mas tá tudo... Tá saindo já a imagem, ó. Isso aqui é no nosso casamento. Olha como o Renan é diferente sem barba, gente. Vocês já tinham visto ele sem barba? Terminei de assistir análise do filme. E pelo que eu entendi. Eu não entendi muito bem as coisas que o rapaz falou. Que ele tava analisando o diretor do filme e tal. Mas pelo que eu entendi. Realmente a ideia do filme não era passar valores católicos, né? E aí lá fala... A ideia central do filme ali é deixar a dúvida de se a traição do padre... Traição... É. Que o padre... Eu contei pra vocês que o padre apostatou. Ai meu Deus, eu não sei. Isso é um spoiler, né? Enfim, vocês não sabem qual o padre é. Tem um padre que apostatou. Porque mostra vários no filme, né? Então teve um que apostatou. E aí a intenção do filme é mostrar... Deixar a gente com a dúvida de se a traição dele foi igual a traição de Judas. Ou se foi igual a traição de Pedro. Esse dia eu tava fazendo uma reflexão aqui com vocês. Falando sobre isso, né? Que a diferença entre as duas é que Judas ele ficou fechado nele mesmo, né? Ele olhou pra ele e não foi pedir a misericórdia de Deus, né? Ele viu que ele tinha feito de errado e desanimou com o erro. E Pedro não, ele errou, mas ele foi atrás da misericórdia, né? Ele confiou na misericórdia de Deus e mudou de vida depois disso. Ele levantou, ele caiu e não continuou caído. Ele se levantou. Judas não se levantou. E aí a ideia do filme é deixar essa dúvida no final, né? Tanto que encerra o filme falando, né? Que só Deus sabe e tal. Se ele tinha se arrependido e ele tinha levantado ou se ele ficou caído na traição. Então ficou essa dúvida aí. Mas aí ele tava explicando, o moço que fez a análise, ele tava explicando que o diretor, acho que era diretor mesmo do filme, não tinha uma visão muito católica, assim, né? Muito cristã. Então por isso que tem algumas coisas lá que não... Tipo, a gente assiste e vê que não tá 100%, né? Enfim... O filme é legal se você quiser assistir, entender como que era a situação e tal. É bem, como eu falei, a primeira parte, né? Antes de acontecer tudo isso, do padre apostatar, é bem bonita, assim. A gente vê ali... Bem bonita? Não. É bem tocante, porque é triste. A gente vê ali a situação dos católicos sendo perseguidos, os cristãos sendo perseguidos. É bem tocante, assim, faz a gente pensar o que a gente tem feito da nossa vida, né? Com tudo bem aqui, tudo acontecendo, tudo concorrendo pra gente viver bem a nossa festa. Será que a gente tem vivido? Aproveitar a oportunidade que Deus tem nos dado? Mas aí, depois, quando ele vai mostrar essa parte, fica essa mensagem meio esquisita, assim, no final. Enfim, se vocês quiserem assistir pra vocês tirarem suas próprias conclusões, a gente assistiu na Brasil Paralelo. Não sei se tem em outro lugar. Vocês podem procurar, pesquisar, assistir, e depois vocês me contam se vocês gostaram ou não. Certo? Vou tomar um banho agora. Vocês viram que eu tirei um brinco e já coloquei outro, né? Eu não sei ficar sem brinco. Se eu ficar sem brinco, é a mesma coisa que eu tava andando pelada por aí. Eu já contei isso pra vocês, né? Eu vou tomar um banho bem quentinho, colocar um pijama, e aí depois eu vou lá arrumar a nossa guacamole pra gente comer. Banho tomado, cabelo lavado, Renan secou ele pra mim, ó. Que tá sequinho. Antes eu gostava de deixar um tempo ele secando natural, mas agora como eu tô com a sinusite atacada, eu tô preferindo não deixar ele muito tempo. Não sei se realmente faz mal ou não, mas dizem que o cabelo molhado ataca a sinusite, então eu já tô... Esse tanto eu acho que tá bom. Eu já tô secando, não tô deixando ele molhado. Fiz minhas sobrancelhas também, hoje foi o dia da beleza. E daí agora a gente vai começar a fazer a guacamole, ó. O abacate já tá ali, o Renan vai picar a cebola no triturador, e eu vou picar o tomate. Eu vou mostrar... Tá bom? Presta uma faca pra mim, por favor, de serra. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o guacamole. Eu não me lembro se eu já tinha compartilhado a receita em algum vídeo aqui do canal, mas não tem segredo, gente. É muito facinho de fazer. Eu... Ah, eu ia usar essa tábua. Tô rapidinho. Eu vou esperar o Renan picar a cebola primeiro. A gente pega o abacate, aí depois coloca a cebola picada. As quantidades vão depender do seu gosto, tá? É tudo a gosto. Você coloca a cebola picada a gosto, tomate picado a gosto também, cheiro verde. O certo é coentro, mas eu não tenho coentro, eu vou colocar salsinha. Não vai ficar igual, mas já tá bom, né? E aí, pimenta do reino ou pimenta daquelas que ardem mais. Quer? Vai precisar de cebolinha? Tem ali no congelador. Acho que eu vou colocar aquele vinagrete de pimenta também, porque normalmente a guacamole é apimentada, né? Aí eu vou colocar o vinagrete de pimenta que ele tem uma ardênciazinha. Aí, limão a gosto. Eu gosto com bastante limão. Quanto mais limão, mais gostoso fica. Sal. Eu acho que é isso. Não esqueci nada. Cebola, tomate, coentro, limão, sal e pimenta. É isso. Aí, se quiser colocar mais alguma coisa aí a gosto, pode pôr também. Aí já coloquei, acho que pimentão também, deu certo. E fica uma delícia. Aí você tempera, ele fica muito saboroso. E aí você pode comer com pão, com bolacha salgada, com torrada. A gente gosta de colocar naquela batata lei, sabe? Naquele Doritos que não tem sabor, também fica bom. Aí eu tinha um restinho de batata que tava frita já, congelada. Eu vou colocar ali dentro pra ver se fica bom, aí a gente molha lá dentro também. E acho que vai ser isso. Tem pão ali também, você quer pão também? Acho que é bom. Pode ser torradinha ali, tem pão. É, eu vou picar ele pão, é pão adormecido. Vou picar e vou fazer torradinha. Daqui a pouco, quando tiver tudo pronto, eu mostro pra vocês. Tem o limão pra mim também, por favor? Será que esse tanto aqui é muito, Vida? Eu acho, bastante. Vocês estão vendo o Hanan fazendo graça, gente? Eu não vou excluir, agora vai ficar. Ótimo. É gracioso demais, né? Ó, amassa o abacate assim. Aí, Pedrinho, só assistindo esse vídeo, ó o Hanan falando que você ria desse jeito. Pedrinho é um rapaz que trabalhava com o Hanan. Presta aqui pra mim, por favor. Ó, gente, ficou pronto. Eu coloquei um pouquinho do pate de pimenta, cheiro verde, tomate, cebola. Não fica assim a comida mais bonita do mundo, mas fica muito gostoso. Eu vou colocar aqui a batata Lays agora, ó. A Renata abrindo ali. E pãozinho que a gente cortou também. E assim ficou a nossa bandeja, ó. A gente vai comer, vamos assistir alguma coisa. Colocar o degustador oficial do canal pra experimentar aqui com vocês. Vai colocar a batata aqui. Vou pegar também. Vamos fazer juntos. Aí você molha a batata... Ah, não tô mostrando, né? Pega a batata, põe aqui, ó. Hum. 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 Ficou uma delícia. Muito bom. Hum. Isso aqui vai muito bem com vinho. Quem diria que abacate é um negócio gostoso desse, né? Pois é. Ah, quebrou tudo. Vamos lá, mostra. Quebrou a batata. Isso aqui combina muito com vinho, gente, mas meu antibiótico tá me impedindo. Minha atual situação de saúde. Tá me impedindo. Você queria colher pra pegar, pra colocar na torrada, né? Uhum. Então precisa de uma... Mas deixa eu colocar o pãozinho aqui. Vou encerrar esse vídeo por aqui com essas imagens maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia na minha vida. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E me acompanhar nas redes sociais. Combinado? Um beijo. Fico com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!